Gente, o Parque Poticabana recebeu novos equipamentos esportivos, campo de futebol com grama sintética e quadra de tênis. Esta é a terceira e última etapa de revitalização do parque. A repórter Bruna Leão tem os detalhes. Com investimento de mais de um milhão de reais, foi entregue a terceira etapa da segunda fase de reforma e revitalização do Parque Poticabana. Sobre este assunto, quem explica melhor é o coordenador da Cendifol, Thiago Vasconcelos. Vamos ouvir o que ele disse. Na verdade, nós viemos trabalhando esse processo de revitalização do Parque Poticabana desde o ano passado. Começamos com a parceria com a Secretaria de Administração, onde nós reformamos toda a cerca ao redor do parque, a parte hidráulica, reformando todos os banheiros para a utilização dos usuários. Formamos o palco principal, o camarim, colocamos rampa elevatória. Aí a segunda fase foi justamente esses equipamentos esportivos. E já essa segunda fase é em parceria com a Secretaria Estadual de Esportes, essa reforma que a gente está fazendo aqui. E aí entregamos primeiro as quadras poliesportivas, mais a pista de skate. Posteriormente as quadras de badminton, arena de lutas, as quadras de areia, que contempla várias modalidades. E a gente está concluindo, entregando totalmente aqui essa reforma dos equipamentos com a quadra de tênis e o campo de futebol society, que antes era grama natural e agora ganhou a grama sintética para a utilização. Então está tudo 100% reformado, entregue à disposição da população que pode utilizar tanto para a sua prática esportiva como sua atividade de saúde, lazer. Está aqui à disposição, só procurar a direção do Parque Puticabana e fazer o agendamento para utilizar esses equipamentos que nós estamos entregando para o povo. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão para a TV Antena 10. Parque Puticabana sendo tratado como deve. Aí tem quadra de esportes, quadra de areia, tem agora com grama sintética, de tênis. Sabe jogar tênis, Salles? Já joguei na minha juventude. Eu joguei tênis porque tinha uma escolinha ali no 25 BC, na quadra do 25. É verdade, não tem mais não? Tem. Eu estou dizendo para você que eu comecei ali, fiz tênis durante o tempo. Depois eu parei, lógico.